Boa tarde, estamos chegando ao programa Fala Verdade pela TV Osasco para 11 cidades ao vivo. Ao meu lado está aqui Jackson Lovisoto. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Nilson. Mais uma vez, é muito bom estarmos aqui juntos na apresentação do Fala Verdade. Eu quero cumprimentar cada um de vocês que nos assiste neste momento, em cada uma das 11 cidades cobertas pela RGO, pela TV Osasco, pela TSTV Taboão e todas as demais associadas. Você que nos assiste aí pela Operadora Net, pela Operadora Cabo Net, pelo seu computador, seu smartphone, seu tablet, seja pela forma que for que você está nos acompanhando, receba o nosso carinhoso abraço neste momento. Assim como eu já quero estender um abraço para o nosso super, hiper maravilhoso convidado de hoje. Estamos hoje tendo a alegria de receber o doutor José Pascoal Filho, aqui da cidade de Osasco. Seja muito bem-vindo, Pascoal, ao nosso programa Fala Verdade. Eu que agradeço, Jackson. Para mim é um prazer muito grande retornar à TV Osasco, precisamente no seu programa Fala Verdade. Então, eu fico muito honrado com o convite e quero estender o meu cumprimento a todos os telespectadores da nossa região, a todos os seus ouvintes que curtem o Fala Verdade, que é um programa bastante, que tem uma utilidade pública muito grande. Olha, eu vou dizer uma coisa. Nós temos aí o nosso WhatsApp, vou passar agora, é 95893 5075. 95893 5075. Nós entrevistamos anteriormente, são quatro candidatos à presidência da 56ª sessão da OAB de Osasco. Entrevistamos primeiro o doutor Alibânia, depois entrevistamos o doutor Molico, doutor Antônio e o doutor Pascoal, que seria na sexta-feira. Nós antecipamos que hoje vai ter um debate aqui com os quatro candidatos à presidência da OAB. O doutor Pascoal está aqui e à noite ele volta para participar do debate, porque ele estava marcado para sexta. Se antecipar pelas condições do debate, ele não poderia dar entrevista depois do debate. Está aqui hoje e você, se você tiver alguma pergunta a fazer, o doutor Pascoal, aproveita, passa o WhatsApp para nós. Eu vou repetir, 95893 5075. Doutor Pascoal, vamos para as nossas perguntas. Qual o seu interesse em voltar à presidência da OAB, já que o senhor passou por lá, por três mandatos, não é isso? Três mandatos consecutivos e um mandato tampão. Coincidentemente, a história se repete. Nós tivemos aí, muita gente não sabe, mas nós tivemos intervenção nessa gestão, que ora se finda, e coincidentemente nós estamos retornando para um resgate dessa dignidade, da credibilidade da OAB. Então esse é um dos principais motivos. E também para atender o reclamo da classe. A classe se viu bastante constrangida com essa intervenção, o que atrasou em 120 dias atividades normais da subseção de Osasco, que é uma que já tem destaque no nosso Estado. Nós conseguimos, nas nossas gestões, elevar a nossa subseção a um destaque estadual e até nacional. Porque, não sei se vocês sabem, nasceu aqui em Osasco em 1995, da qual eu fiz parte, a OAB vai escola. E a OAB vai escola hoje, ela está no Brasil todo. É evidente que nós precisamos retomar esse projeto que nasceu aqui na nossa cidade. Então esse é um dos motivos principais que nós estamos retomando. Para atender justamente a classe que nos quer de volta para a gente resgatar a credibilidade da ordem e fortalecer essa classe tão sofrida com todas as mazelas que nós assistimos hoje em dia. Doutor Pascoal, nós temos, acredito, muitos advogados nos assistindo neste momento, mas nós temos também muitas pessoas que não são do ramo da advocacia. Então, seria interessante o senhor poder falar para quem também nos assiste neste momento, qual é o papel essencial da OAB? Porque muitos imaginam que ela seria apenas um órgão de classe, mas ela tem um papel tão importante na sociedade, um papel de regulação, um papel de fiscalização e muito mais. Fala para quem está nos assistindo hoje, qual a abrangência do papel da OAB? Excelente pergunta, meu caro Jackson, porque me possibilita eu dar essa informação que, às vezes, um grande público não conhece. O papel principal da ordem hoje, justamente não é com a classe, mas é com a comunidade. É o objetivo institucional da ordem. Depois vem o objetivo classista, a nossa preocupação com os advogados. Mas a ordem, a ordem dos advogados do Brasil, ela é a guardiã desse Estado democrático de direito. Então, elas têm que estar presentes na comunidade, junto aos menos favorecidos, participando dos grandes temas que hoje se desenvolvem. E, lamentavelmente, a gente não assiste uma OAB participativa nesse sistema que ela está se desenvolvendo. E, quando a gente fala também da OAB, nós sabemos que toda subsessão, ela abrange aquela cidade. Hoje, quantos advogados são registrados na subsessão de Osasco? A subsessão de Osasco, ela conta, atualmente, com quase 3.500 advogados, né? E mais algo em torno de 400 estagiários de direito. É evidente que os estagiários de direito não têm ainda esse direito de votar. Mas, hoje, nós temos 3.500 advogados. Eu acredito que nós vamos ter um contingente de advogados aptos a votar por volta de uns 2.300, 2.400 eleitores. O Dr. Pascoal, o senhor lembra a quantidade que tinha no seu primeiro mandato? Olha, no meu primeiro mandato, nós tínhamos 2.000 e poucos advogados. Quer dizer, praticamente dobrou. Praticamente dobrou. Eu, na minha, nessas gestões, eu só entreguei mais de 2.000 carteiras de advogados aqui para a nossa região. Maravilha, hein? Agora, por que tanta gente reclama, quer dizer, os bachareis de direito reclamam tanto das dificuldades de passar no exame da UAB, doutor? É tão difícil passar no exame da UAB? Pois é, eu digo para você que realmente é difícil. Mas, hoje, eu atribuo essa dificuldade à má qualidade do ensino jurídico. Hoje, as faculdades, elas estão preocupadas mais na questão mercantil. Não estão preocupadas em preparar os alunos de direito para que eles possam fazer a prova da UAB. E é uma das mais difíceis mesmo. Então, essa prova, ela se desenvolve em duas etapas. A primeira, de conhecimentos gerais, que são 80 questões. E a segunda é a prova prática. Então, a prova é muito difícil, mas se o aluno fizer um bom curso, um bom curso, e se tiver uma preparação ao longo da graduação, então ele não vai ter dificuldade para passar no exame de ordem. Mas aí, esse curso é de um ano que faz, antecipando, a durabilidade do curso é um ano. Tem vários cursos aqui. Então, tem vários cursos, cursos preparatórios. Ele vai, vai, ele varia, porque o aluno se prepara, quando ele se forma, ele se prepara para aquele próximo exame. Então, o que acontece? Ele se prepara três, quatro meses. Então, quando ele se forma, ele está na cabeça dele, está ainda fresco, aquela, todas as matérias que ele viu na graduação. E ele fazer uma recapitulação disso, três, quatro meses, ele tem chances reais de passar no exame de ordem. E como que é feito o exame? A prova é uma só para o Brasil inteiro? É um, é um exame, ele é padrão. Padrão. Padrão no Brasil todo. Tipo o Enem. Tipo o Enem. Só que ele não coincide as datas, né, dos exames no Brasil. Por exemplo, nós temos exames de três meses, de três a quatro meses no nosso estado. E lá no estado de Minas, por exemplo, Rio de Janeiro também é outro calendário. Então, não é a mesma prova. É a mesma prova, mas não é a mesma prova. As questões não são as mesmas. É, as questões são as mesmas. Mas estão procurando, o Conselho Federal está procurando padronizar as datas, né, para não ter problema. É porque senão vaza, né? É, o primo está fazendo... Isso, é. Lá em Minas, olha, eu fiz primeiro, essas são as perguntas, aí não tem a mínima condição, né? Exato, não faz sentido. Realmente, é. E agora, outra coisa também, você pode perguntar, Júlio. Não, eu só queria aproveitar a sua colocação e cumprimentar um doutor em especial, o doutor André Gomes. Ele é o meu tio e a formação dele sempre foi da área mecânica, né? E depois que ele concluiu sua atividade na área mecânica, ele resolveu ingressar para a área do direito e com 72 anos foi aprovado no exame da ordem esse ano. Qual o nome dele? André Gomes, queria cumprimentar ele, né? O senhor André, parabéns. Ele nunca deve desistir dos nossos sonhos, sempre continuar ali sonhando e tentando. É isso aí, parabéns mesmo. O que eu ia perguntar... Parabéns para o seu tio, né? Sim. O doutor André. Doutor André. O que eu ia perguntar para o doutor Pascoal é sobre a OAB Nacional. Eu achava que a eleição era para municípios, Estado e a Nacional. Mas aí eu descobri que não é, que os que são eleitos estaduais é que elegem o presidente nacional. Não deveria ser, tipo assim, fazer uma eleição só para os três casos? Existe projeto nesse sentido, meu caro Nilson, não só para unificar as eleições, fazer eleições gerais, como também possibilitar aos advogados de votar no Conselho Federal. Coisa que hoje não acontece, como você bem me falou. Hoje quem vota no Conselho Federal para eleger o conselheiro são só os presidentes seccionais. Então os advogados ficam de fora desse pleito. Então há um projeto de que os advogados também participem desse pleito, né? Elegendo também o conselheiro federal, o presidente nacional. E quem pode mudar para que haja... Quem pode alterar essas eleições é o presidente nacional, porque se for depender do presidente nacional, eles nunca vão querer. Porque é mais fácil isso. Então isso depende de uma lei federal, de a gente alterar a lei federal, né? Mas tem que ser iniciativa do Conselho Federal. Tem que ser iniciativa do Conselho Federal. Não tem uma iniciativa popular como o Congresso Nacional tem. Esse projeto para a eleição pelos advogados, que os advogados sejam eleitores do presidente do Conselho Nacional, é um projeto que partiu daqui da seccional paulista. Então, qualquer seccional pode pedir alteração desse projeto, né? Mas a palavra final será sempre do Conselho Federal. É porque chega a ser até um pouco, desculpa colocar assim, mas um contrassenso, né? Uma entidade que lutou tanto pelas eleições diretas no Brasil, não ter a sua representatividade maior nacional, eleita de forma direta, né? De forma mais democrática de eleger, né? Exatamente. O senhor tem números aí? Quantos advogados tem no Brasil? O senhor tem os números? Nacional? Nacional. Quantos? Olha, hoje em São Paulo, nós temos mais de 300 mil advogados. É a maior seccional do país. Sim, 300 mil só em São Paulo. Só em São Paulo. Nós temos aí, virando, um milhão de advogados no país, né? Então, você veja bem, às vezes, olha a discrepância que eu acredito que exista. 300 mil advogados, que é o maior número de todas as unidades da federação, né? E, no fim, às vezes, acaba entrando um presidente nacional que não é o desejo dos paulistas. Exato. Do Pará, por exemplo. Exatamente. Do Piauí, por exemplo. Estado pequeno. Do Tocantins, que é um estado novo. Exatamente, que não tem uma representatividade, né? Então, realmente, é um contrassenso. Que tem o mesmo poder de voto do que o representante do estado de São Paulo. Exatamente. É. Então, eu acho que tem que realmente haver uma batalha, uma campanha para que mude isso. Aliás, se me permite uma complementação, Nelson? Um dos projetos do nosso candidato a seccional paulista, o doutor Ricardo Saeg, que encabeça a chapa 13, ele tem, no programa de gestão dele, tem esse pedido. Então, nós vamos retomar essa questão para que os advogados possam eleger o presidente nacional. Então, vai haver, caso o Saeg seja eleito, né? A tua chapa, a Seja Eleita, lá em São Paulo também, vai haver essa luta. Eu espero que realmente aconteça, que é uma forma até democrática. Não acredito que os advogados gostem do atual sistema. Eu, se eu fosse advogado, eu não iria. Você iria gostar se você fosse advogado? Não, não. Eu, sabe que até... O estado de São Paulo liderando com 300 mil, aí, o mesmo poder de voto no estado. Não tem nada contra o estado pequeno, mas acho que tem que ser proporcional. A gente valoriza tanto essa questão de eleição direta, de participação democrática. Você vê, até a igreja que a gente participa, né? Todos sabem que eu sou pastor, a igreja quadrangular que eu participo, ela elege. Em março, próximo, agora, em Santa Catarina, nós teremos convenção nacional com eleição direta para os cargos que dirigem a igreja. Então, acho que é a forma mais correta, é uma forma de se atualizar também, né? Porque, às vezes, a massa, a base, já se atualizou, já está numa nova geração e você tem ali que produzir isso. Eu vejo, realmente, que a OAB precisa caminhar para esse... É, exato. Ela precisa dar esse exemplo, né, Jackson? É verdade. Precisa dar esse exemplo de eleição direta. De eleição direta. Eu acho que está perdendo o momento da história. O momento da história. Eu acho que tem que, realmente, mostrar que ela é muito democrática, dar o bom exemplo, porque o bom exemplo também tem que ser seguido pelo Congresso Nacional. Os estados têm o mesmo poder de voto do que estados pequenos. Quer dizer, a quantidade de senadores, por exemplo, é três por cada unidade da federação, que eu acho uma coisa horrível isso. O Estado de São Paulo tem direito a três, ao mesmo tempo que o Piauí, que é uma população bem menor, tem três. Quer dizer, é o mesmo caso da OAB. Então, nós temos que, realmente, tentar mudar. Esses parâmetros têm que ser mudados, realmente, e vocês, advogados, que estão nos assistindo, entrem nessa batalha. Isso é essa luta. O importante é cobrar. Temos que cobrar. A imprensa cobra. Agora, cabe aos advogados também cobrar para que se mude isso. Nós já temos perguntas aí, né? Temos bastante perguntas. Eu quero agradecer a participação de todos que estão nos mandando a pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 95893-5075. Não deixe de participar. Doutor Pascoal, Fábio Santos, final do telefone, 1466. Obrigado, Fábio, pela sua pergunta. E ele pergunta assim, o que mais diverge nas propostas entre os candidatos? E qual seria a sua principal proposta, doutor Pascoal? Meu caro Fábio, obrigado pela sua participação. Na verdade, as propostas, elas se misturam, né? Mas o principal objetivo nosso, dessa nossa retomada, é, sem dúvida nenhuma, as duas situações. É, buscar a credibilidade da OAB, que ela perdeu junto à comunidade de nossa cidade, né? Para a gente poder restaurar aquele objetivo institucional, né? E a outra é o fortalecimento do advogado, né? Fazer com que o advogado participe mais nessa, inclusive nessa união, que você acaba de dizer aí, né? Para a gente poder participar com mais intensidade nessas questões que interessam diretamente ao advogado. Então, uma das principais metas nossas, caso seja eleito, né? É justamente esse resgate. Primeiro, resgatar a credibilidade da própria OAB. E depois, resgatar a dignidade do advogado. Fazer com que o advogado sinta-se orgulhoso de ser advogado. Nós temos também a pergunta da Joana, final do telefone 0936. E ela pergunta muito diretamente. O que um presidente da OAB faz e o que de relevante produz para a população? Boa pergunta. É, eu acabei de dizer o objetivo institucional. Às vezes, quando a OAB não tem essa credibilidade, que hoje a OAB goza de uma credibilidade muito grande perante a população, né? Então, ela participa diretamente da comunidade. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Assistência judicial aos carentes. A OAB participa de um convênio junto com a Defensoria Pública que possibilita ela indicar advogados junto com a Defensoria para essa população que não tem condições de arcar com as despesas às custas de um processo, inclusive com os honorários advocatícios. Isso está garantido na Constituição Federal. E a OAB tem que garantir esse acesso para as pessoas que tenham esse atendimento jurídico que não precisa e que venha do Estado. E também o Robson, final do telefone 7712, ele segue na mesma linha da pergunta, doutor Pascoal, mas ele diz quais são as maiores serventias, ele coloca assim, mas quais os benefícios que hoje na seccional Osasco são apresentados à população? Olha, nós temos, para auxiliar a nossa gestão, nós temos 24, mais de 24, 24 comissões temáticas. E dentro dessas comissões, nós temos que abrange todos os segmentos da sociedade. Então nós temos a comissão da criança e do adolescente, temos a comissão do idoso, temos a comissão do meio ambiente, temos a comissão dos direitos humanos, enfim, temos uma série de comissões que agem diretamente na comunidade. Eu vou citar um excelente exemplo ocorrido na nossa gestão em 2007. Em 2007, nós fundamos a comissão de proteção à pessoa idosa e com essa comissão nós trouxemos o manual de direitos, o manual de direitos da pessoa idosa. E não paramos por aí, nós trouxemos também a delegacia de proteção à pessoa idosa. Vale dizer, meu caro Jackson, que essa delegacia é equipada com uma sala da UAB dentro da delegacia. Ou seja, a própria triagem é feita pelos próprios advogados nessa delegacia. Então isso é uma forma da UAB participar diretamente desse segmento da pessoa idosa, que aumenta dia a dia no nosso país e ela precisa de atenções especiais. Está certo. Nós estamos entrevistando hoje o doutor José Pascoal Filho. Ele é candidato pela Chapa 2 pela presidência da 56ª Subsessão Osasco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida, mas antes vou deixar novamente o número do nosso WhatsApp aqui. É 958-93-5075. Faça as perguntas que nós vamos passar para o doutor Pascoal. Voltamos em seguida. Fala de volta. Vamos falar a verdade. Hoje entrevistamos o doutor Pascoal. E mais tarde, olha, fica aí o convite. Vocês estão assistindo aí e já viram a propaganda nossa, a vinheta que apareceu aí do debate de hoje à noite, às 19h30, que vai para 11 cidades ao vivo com os quatro candidatos. Vão estar aqui doutora Libânia, doutor Molico, doutor Antônio e doutor Pascoal, que está sendo entrevistado por nós agora. Eu quero agradecer aqui a presença da jornalista Nancy Nasser, que está aí assessorando o doutor Pascoal. Obrigado pela presença, Nancy. Tem mais perguntas aí, né? Temos, temos sim. Exato sim. Nilson, tem chego bastante perguntas. A gente agradece a participação de todos. E o Homero, final do telefone 2431, ele pergunta, doutor Pascoal, qual é a grande divergência entre os candidatos? A vaga da presidência, ela não é para o bem comum? O porquê das divergências, então? Pois bem, meu prezado Homero, né? Homero. Veja que o programa, ele tem um alcance de utilidade pública muito grande, né? Então, eu quero parabenizar mais uma vez. São perguntas de alto nível. Perguntas de alto nível. Exatamente. Então, dentro desse país democrático, dentro dessa democracia maravilhosa que nós, advogados, ajudamos a construir, não existe tanta divergência nos programas de gestões. Não existe muita divergência. Uns que falam muito da prerrogativa do advogado, que é muito importante, né? Porque prerrogativo do advogado não é um privilégio do advogado. É uma garantia do constituído. É uma garantia do cliente, né? Então, isso daí nós precisamos ter em mente a questão da prerrogativa. Outros pensam na questão de fortalecimento da classe. Hoje nós vivemos um problema seríssimo na nossa justiça. Nós temos uma justiça muito lenta, cara, né? E ela... Isso está deixando tantos os jurisdicionados como os advogados numa situação muito difícil. Hoje a justiça parou praticamente, né? Os processos, eles vão se ampliando e a prestação jurisdicional cada vez mais demorada dela ser dada, né? Então, eu vejo que muitas poucas propostas de candidatos, dos nossos concorrentes, não falam dessa questão. O que nós precisamos fazer é criar instrumento para que essa justiça seja mais célere. Por quê? Hoje é uma insatisfação muito grande, né? O camarada ir à justiça e ter o seu pleito a ser julgado demora muito tempo e sem contar isso com a questão dos inúmeros recursos que nós temos. Então, eu não vejo, meu caro Jackson, na questão de propostas, algo mais concreto, por exemplo, desse acesso à justiça, que ela seja mais célere. Então, nós precisamos... O objetivo é comum, como ele disse mesmo, né? O objetivo, por exemplo, de uma justiça célere, ela é comum a todos, principalmente de quem precisa dessa justiça. Então, nós precisamos criar mecanismos para que a gente possa trazer de volta a serenidade do processo. Hoje, nós temos um processo digital que também não resolveu ainda. A adaptação ainda vai acontecer durante anos, mas ainda ele está trazendo muitos descréditos entre a nossa população que procura a nossa justiça. E é uma situação que está cada vez mais se agravando, né? Essa sensação de impunidade entre a população cada vez mais aumenta, justamente porque a gente sabe que uma pessoa comete um crime grave, gravíssimo, crime hediondo, e você não vê resultado lá na frente. Quer dizer, aparece nas grandes redes de televisão o crime cometido, e depois não dá sequência porque você não sabe quando foi julgado, não foi julgado ainda, está em liberdade por causa de recursos e mais recursos. Eu acho que algo tem que ser mudado mesmo. O nosso código penal é muito arcaico, de 1940. É, 1940. Tem um projeto, né? Pode dar um exemplo prático aqui, né? Esse caso aí do Cali Filho, né? Que está aí na mídia, né? O ex-deputado paranaense. Isso. Matou duas pessoas em 2009. A 160 por hora. Só vai ser... O primeiro julgamento vai ser em janeiro do ano que vem. Pois é. Então... Então, essa sensação, Jackson, de impunidade, né? Inclusive na questão de pedofilia, que é o nosso tema de momento, né? As pessoas, o pedófilo, ele tem um perfil, né? E ele conta com a ajuda dessa justiça amorosa, né? Que acaba ajudando ele, porque ela é amorosa, de condená-lo, sabe? Mas o problema da justiça é... Não sei se em todos os países são assim. O que vale é que as duas pessoas... Eu fui agredido. O outro fala, eu não fui agredido. Ele me bateu, não bateu. Então, como que vai provar? Se não tem o caso da pedofilia, não existe testemunha. Ninguém assiste a uma pedofilia. Então, fica difícil de se resolver essa situação. E os exames, os exames são negativos. Lógico que o pedófilo vai negar. Como que vai levar esse violator para os bancos dos réus? Porque o exame em si, ele sempre é negativo. Agora, tem que contar com outros elementos de prova, né? Mas a justiça tinha que dar uma atenção especial a respeito disso. Mesmo na residência, mesmo. Mesmo na residência. Porque o primeiro processo, enquanto não sai o trânsito julgado lá na frente, ele continua como réu ainda sendo investigado. Uma das provas fundamentais nesse caso, se me permite ampliar um pouquinho mais essa questão, é a questão do depoimento das crianças, através de profissionais especializados. Então, as próprias crianças falam, fazem esses depoimentos. Isso tinha que ser levado em conta como prova fundamental. Mas aí esbarra em algum tribunal aí, a justiça entende de forma diferente, porque está no Código Penal, que não é... E aí acaba passando o tempo, passando o tempo, aquilo vai prolongando, prolongando. Eu vi esses dias, estava vendo aí um caso de um crime que foi preso, o cidadão, mas já tinha dado decurso de prazo, já passados 20 anos. Meu Deus do céu. Nós assistimos aí com aqueles assassinos. De um Nair, poxa vida, o cara ficou 100 anos de prisão, mas vai responder em liberdade. Puxa que pegasse 20, mas ficasse trancado. Não tem cabimento, pegar 100 anos de prisão e ficar em liberdade, aguardando o resultado final. Qual é a sensação das famílias daqueles assassinados? Exatamente. E o limitador, o senhor, aí é uma pergunta particular minha. O limitador de 30 anos de pena no Brasil, com todas as suas reduções possíveis, né, e readequação de regime de reclusão. O senhor não acha que já passou da hora de revisar isso? Sem dúvida nenhuma. Citamos um exemplo desse. A lei de execuções penais, né, eu não sou da área, então sou meio, não posso ampliar essa resposta. Mas até onde eu conheço, a lei de execuções penais, ela não tem limite de pena, né. Imagina um cara pegar 600 anos de cadeia, que não foi o caso aí. Qual vai ser o tempo de cumprimento? 30 anos. 30 anos. Aí tem a progressão de pena. E cima dos 30 anos. O cara com 10 anos está na rua. Aí tem a progressão de pena em cima dos 30 anos, não em cima dos 60 anos. Mudanças de regimes, né. Que é justamente a pergunta também do Antônio Campos, final do telefone 7279. E ele diz, referente à criminalidade, o senhor não acredita que temos que revisar as penas para poder diminuir a criminalidade, aumentando a penalidade e a severidade? Meu caro Antônio, você tem toda razão, né. Nós precisamos ter instrumentos eficazes para combater essa criminalidade que cresce dia a dia. Então, o que nós precisamos fazer? Não é a criação de mais leis. As leis, elas estão aí, elas existem. Então, nós precisamos criar elementos para que elas sejam efetivamente cumpridas. Se você pegar qualquer crime aí, você vai ver na legislação que existe uma pena, às vezes a pena até rigorosa, mas às vezes elas não são cumpridas. E cumpridas, às vezes, de forma equivocada. De forma equivocada. Então, o que nós precisamos fazer não é criar mais leis, né. Porque o Brasil hoje é um país das leis. Nós temos leis para tudo. É benevolência para o lado do bandido, que a gente vê. Pois é, exatamente. Muita benevolência. É, muita benevolência. Do lado, parece que nós, da população, dos honestos, que são agredidos, que somos vítimas, parece que nós somos criminosos, porque quando se faz alguma coisa, é para o outro lado. Não dá para entender um negócio desse. Então, eu vejo que nós precisamos criar elementos para que nós possamos fazer que essas leis sejam cumpridas, na sua efetividade. Outra coisa também muito grave é o sistema prisional brasileiro. O preso pode levar celular, passa lá, ele tem o seu celular para se comunicar. Tem visita íntima. Não é como a gente vê nos filmes lá, nos filmes dos Estados Unidos e outros países, que tem um vidro, a visita vai lá e fica através do vidro, falando através de um aparelho de telefone. Aqui, não. Tem até visita íntima. Isso é um absurdo o negócio desse. Eu não posso concordar com isso. Até os menores da Fundação Castro têm direito a visita íntima. Tem, tem, tem. A sua majestade, o réu preso. Isso é uma forma de punir? Eu acho que não. É evidente. O modelo para menor é a visita íntima da Fundação Castro. Pois é, pois é. É um absurdo. Então, isso nos remete, talvez, a uma outra indagação, a questão da superlotação. É claro que tudo isso precisa ter um... A lei existe, como eu já disse, mas só que ela não é aplicada. Eu não sou contra a progressão de pena. Se fizesse assim, quem tem interesse de trabalhar? Tá bom, vocês vão trabalhar em uma região agrícola, tudo bem? Vocês querem trabalhar em uma região agrícola? É o dia inteiro no sol quente. Eu quero, eu quero, eu quero. Então, vai lá e trabalha para ter a progressão de pena. Agora, ter progressão de pena dessa forma que está aí, com todas as regalias. Ontem eu assisti um programa na Globo, passou muito tarde, acho que foi 11h30 da noite, o programa do repórter, alguma coisa assim, profissão repórter, não é isso? E ontem mostrou um presídio do Rio Grande do Sul. Ele falava justamente da superlotação. Rio Grande do Sul, falou da superlotação, das condições carcerárias que tinham lá, de como eles escondem os celulares quando eles recebem, onde é escondido, fica guardado embaixo da... Eles falsificam lá um concreto, não sei se você assistiu, eles quebram, colocam lá embaixo, colocam a massa, falsificam o concreto, você assistiu ontem, doutor? Eu assisti. Uma coisa que me chamou a atenção naquele programa, Nilson, é que a PM, a Brigada Militar, que cuida do presídio, né? Desde 1986, parece. Exatamente. Deu certo, ficou, é a PM que cuida, os presos que cozinham lá, vão na cozinha, fazem uma comida deles. Para você ter uma ideia, parece que falou lá que era 300 quilos no almoço de arroz e 300 quilos no jantar. Você imagina a quantidade de presos que tem esse presídio. Pois é. E o diretor do presídio lá, um coronel full, um coronel PM, cuidando, mas mostrou lá a situação precária. Outra coisa que me chamou a atenção, meu caro Nilson, são os bichinhos de estimação, né? É, os bichinhos. Que nós temos nos presídios, né? Você tem lá um cachorrinho, um gatinho, né? Então, as dificuldades das famílias para ir para o presídio, apesar que estão modernizadas. A gente vê que não tem mais aquela revista. Não tem. A revista agora, através do aparelho que vai passando. Do raio-x. Do raio-x. Qual é a pressão que a OAB pode exercer junto às casas de leis? Seja as câmaras municipais, as assembleias legislativas, o Congresso Nacional, para adequação dessas leis e também para não acontecer, por exemplo, o que a gente acontece, se vê muito hoje, projetos gastarem muito tempo, gastar o erário e, no fim, chega no Supremo, é considerado inconstitucional. Onde que a OAB podia participar nisso para ter essa assessoria, para garantir que não fosse percorrido todo um processo, colocasse em lei, tem lá uma sanção de um prefeito, a sanção de um governador, a sanção da presidência da República e aí alguém questiona no Supremo lá, inconstitucional. E todo aquele trabalho que se teve foi todo perdido. Onde a OAB entra nesse processo? A OAB tem essa função de participar diretamente disso, inclusive propor lei. Nós acompanhamos recentemente projetos de lei apresentados pela própria OAB. Eu citei agora um exemplo, esse exemplo da eleição do Conselho Federal. Então, a própria OAB, de qualquer seccionário, pode propor. Agora, eu vejo uma coisa que eu sempre defendi, Jackson, que vai de encontro a essa sua indagação. Eu defendo, como já aconteceu, a Frente Parlamentar de Advogados. Isso a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. A Frente Parlamentar de Advogados atuou muito bem com o deputado federal que nós tínhamos lá na Câmara Federal. E hoje, inclusive, está o nosso deputado atuante para a Chuchu. O atuante mesmo, ele atua muito também nesse segmento da pessoa idosa, que é o Arnaldo Faria de Sá. Ele é o nosso maior representante da advocacia na Câmara Federal. E nós precisamos ter essa Frente Parlamentar a nível de Estado e a nível municipal. A nível municipal, nós vamos implantar isso. Já está no nosso programa da gente implantar. Ou seja, acompanhar, apresentar projetos de lei. Por exemplo, eu cito uma coisa que nós ainda precisamos trazer na nossa cidade, essa questão dos conselhos municipais. Os conselhos municipais é uma forma da população participar das decisões daquele segmento. E a gente não vê os conselhos municipais da nossa cidade participando com aquela efetividade. Então, nós precisamos ter essa Frente Parlamentar, que o advogado que vai atuar nessa comissão temática, que ele possa acompanhar, para e passo, de todos os projetos de lei, sugerir. Então, nós vamos criar, na nossa cidade, essa Frente Parlamentar na Câmara Municipal. O senhor sendo eleito, então, o senhor vai criar a Frente Parlamentar? Vamos criar. Essa Frente Parlamentar vai fiscalizar o seu nome. Eu já tenho até o nome, que eu não vou revelar agora. Eu tenho até o nome. Pode falar o nome. Mas não vou poder revelar. Ah, não pode revelar. Tá bom. Essa Frente Parlamentar vai fiscalizar o Legislativo, vai acompanhar. Vai acompanhar, vai fazer um acompanhamento. Vai assessorar por fora, inclusive. Vai assessorar por fora os vereadores, né? Todos os vereadores, eu fico até orgulhoso até de participar da nossa cidade. Nós temos as nossas divergências com a atuação de determinados vereadores. Mas eu vejo até com alegria que todos os vereadores têm a sua assessoria jurídica. Quem não estiver, o vereador que não estiver, eu faço o voto que ele arruma uma assessoria jurídica. E com essa Frente Parlamentar da Câmara Municipal, dos advogados, vai ajudar todos os vereadores. Porque ele vai fazer acompanhamento de todos os projetos. Vai verificar, inclusive, da inconstitucionalidade de determinadas leis, né? Estamos, como eu estava comentando, bastidores aqui, que estranho, muito estranho a Câmara de Osasco não ter nenhum advogado, vereador. O que me consta não tem, tem bacharel em direito lá, no caso do Toniolo, no caso da vereadora Andréa Capriotti, mas advogado autorizado pela OAB, antigamente nós estivemos lá, o Hugo Crepau de Filho, foi um excelente advogado que passou por Osasco, né? Aliás, o próprio Emílio, né? Emílio, é. Emílio, foi vereador. O Cláudio Pitério. Cláudio Pitério. O Cláudio Pitério é advogado. Exatamente, né? Então temos vários advogados. Hoje, atualmente, não tem. Então, você que é advogado já nos assistindo, olha aí, a Câmara também tem que ter advogado e participar dessa frente parlamentar municipal aí, que caso seja eleito, o Pedro Pascual vai montar essa frente parlamentar para ajudar a população, para ajudar a Câmara, ajudar todos aí, tá certo? Nós vamos para um rápido intervalo e, em seguida, voltamos para o terceiro e último bloco. programa Fala a Verdade e seu último bloco, hoje, entrevistando o doutor José Pascoal Filho. Esta subsessão Osasco, a chapa dele é número 2, não é isso, doutor? Número 2, e ele é candidato e os outros candidatos já participaram aqui, ele é o último que está sendo entrevistado dos quatro. E hoje à noite, lembra, nós vamos ter um debate com os quatro candidatos, um debate para que a TV Osasco vai transmitir ao vivo às 19h30 para 11 cidades e você não perca o debate, vai ser um debate muito importante, com diversas perguntas, estão falando até que vai ter algumas agressões verbais no debate, eu espero que as agressões verbais sejam de alto nível, né? Mas vamos aguardar, tá certo? Vai ser um excelente debate e você, depois, que é advogado, assiste o debate e tire suas conclusões em quem você vai votar para presidir a nossa OAB de Osasco e a eleição é dia 18 de novembro. Temos mais perguntas e muitas perguntas. Temos muitas perguntas, graças a Deus, agradecemos a participação dos nossos telespectadores. O Matias Sobral, no final do telefone, 9707, ele pergunta, doutor Pascoal, como fica a relação entre os candidatos após a eleição? O eleito recebe a cooperação dos demais candidatos? Com certeza, Jackson, né? Eu, nas minhas últimas gestões, proclamado a vitória da nossa chapa, o que eu fiz? Chamei todos os demais integrantes das chapas concorrentes e disse a eles o seguinte, que é o que eu vou fazer também, caso eleito, né? Vou dizer que a eleição da ordem passou, nós temos uma ordem para administrar, nós temos objetivos comuns para tratar, então, vou chamá-los para que eles participem conosco na gestão da OAB no próximo triênio. Nós temos também a pergunta do Mário Sodré, final do telefone, 8199, ele pergunta, as faculdades de direito não conseguem preparar os alunos para as provas da EAB? Por que, então, a necessidade de cursos preparatórios que o senhor mencionou anteriormente? E também a Ana Luíza diz, as instituições de ensino não estão aptas para o ensino do direito como se deveria? O nosso ordenamento jurídico, meu caro internauta, né? Ah, porque era ele. Sim, sim. O ensino jurídico, ele não... nós temos um curso de graduação, ele é cinco anos. E por mais que existam empenhos dos professores, da faculdade, nós não conseguimos que esse, que toda a matéria, que toda a matéria do curso seja tratada durante esses cinco anos. Então, daí, um dos motivos da péssima qualidade dos cursos de direito. Claro, eu não estou generalizando, mas existem faculdades boas, né? Aqui na nossa região, então, a Unifiel, que é uma excelente faculdade, né? Muitos juízes, muitos promotores, saíram, delegados, saíram dessa faculdade. Eu tenho um orgulho muito grande de ter formado por essa faculdade. Então, ela não tem esse programa porque não dá tempo, durante o curso de graduação, dela preparar. Então, aí que ela submete a esse aluno, ou ele se preparar às matérias complementares, ou então fazer um curso paralelo, né? Não, a rigor não precisaria ter, né? Porque se ele está numa faculdade de direito, ele precisava ter a cerávita para passar no exame de ódio. A carga de conhecimento deveria ser suficiente. Mas, infelizmente, não é possível ele adquirir todo esse conhecimento jurídico durante o curso de graduação. Porque é muita coisa, né? Nós temos aí dez códigos, né? Mais de dez códigos para a gente tratar em diferentes segmentos, né? Doutor, você falou de faculdades com alto nível de mestrados, de professores lá. Isso aí fortalece um aluno que é formado numa faculdade boa, como a de São Francisco, por exemplo, que é da USP, lá no Largo de São Francisco. Reforça o currículo, não reforça? Sem dúvida nenhuma. Na hora de ele apresentar, formado pela Unifiel, pela... Sem dúvida nenhuma. São Francisco. A formação do aluno, o nome da faculdade influi bastante. Influi, é isso que eu estou falando. No ranking, né? Importante, no Rio de Janeiro... É, a sugestão que eu posso dar a esses alunos é que eles não parem os seus cursos, né? Façam cursos de pró-graduação, mestrado, vai buscar conhecimento. Não pode parar nunca, né? O nosso direito é dinâmico, né? Ele muda todo dia. Agora nós estamos de frente ao direito digital, o direito de informática, os crimes cibernéticos, né? As faculdades não estão preparando esses alunos nesses novos crimes que estão surgindo, né? Então eles precisam buscar um pós-graduação, um curso de extensão universitária, para que ele possa se preparar para enfrentar esses crimes modernos que nós temos aí. Nós temos também a participação do Marcelo Lara, final do telefone 3131, e do Cláudio Raiano, final do telefone 0499, e os dois fazem uma pergunta bem similar. Como que a população pode participar ou influir, né, aí no processo eleitoral da OAB? Como que poderia a população participar de uma forma direta? Essa pergunta, eu respondo também com bastante tranquilidade, por quê? Essa eleição, ela interessa diretamente à população, né? Conforme o que nós explanamos aqui nas nossas respostas. A população, ela pode participar indicando os advogados que ela conhece para que votem na nossa chapa. Essa chapa tem quatro chapas, né, que analisam os currículos dos candidatos, dos presidentes, dos que encabeçam a chapa. Então, a maior participação da população nesse processo eleitoral da OAB é justamente essas indicações. Se conhece algum advogado, peça para aquele advogado votar em qualquer uma dessas chapa. Nós não podemos deixar de perguntar ao senhor quem compõe a chapa, né, o doutor Pascoal, mas tem a composição da chapa. O senhor pode falar o nome do secretário? Excelente, muito obrigado. Eu agradeço muito pela oportunidade de eu poder estar falando dessa equipe, né, que encabeça a chapa, né? Eu encabeço com o presidente, a chapa, né? O Marcelo César como meu vice-presidente, a Letéia com a nossa secretária adjunta, a doutora Mônica, olha que monumento na nossa cidade, doutora Mônica Mônaco, né? Ela é a nossa contemporânea da advocacia e ela faz parte na qualidade secretária-geral da chapa, né? E o doutor André, André Alba, que é o nosso tesoureiro. A par disso, nós temos uma infinidade de assessores, os coordenadores dessas comissões temáticas, que nós já estamos preparando para que eles assumam junto com a gente, né? Vale dizer, Nilson, que nós procuramos mesclar a chapa com advogados mais antigos e advogados novos, justamente porque um dos nossos objetivos nessa gestão é justamente preparar essa advocacia jovem para que eles possam assumir o nosso papel após o nosso mandato que a gente pretende cumprir. A Letéia, para mim, foi uma surpresa, né, doutora Zé? A Letéia lá do presidente altivo, né? Pois é. Então, que legal. Vai te representar lá o seu bairro, lá. A Letéia é maravilhosa. A Letéia, ela participou com a gente, conosco, na Comissão da Criança e do Adolescente. Fez um excelente papel. E ontem, eu estava lembrando, numa das nossas... respondendo uma pergunta de uma criança de 11 anos, né, que perguntava, o que a UAB faz para a criança? Olha que pergunta, né? Eu respondi para aquela menina, né, que a UAB, uma vez, na minha gestão, nós fizemos uma campanha, um dia, do desarmamento infantil. Então, o que nós... Arrecadávamos os revolvinhos, as armas de fogo, de brinquedo, e, em troca dessas armas, a gente dava uma muda de árvore. E essa criança que depositava seus brinquedos, lá, ela recebia um certificado. Então, veja o alcance da ordem, até para as crianças. Beleza, maravilha. E a Letéia desenvolveu um papel fundamental nessa campanha. Que bom. Bom, vamos lá. E nós seguimos com mais perguntas, através do nosso WhatsApp. A Claudete Isis, final do telefone 0591. Obrigado, Claudete, pela tua participação. Ela disse, sou moradora de Osasco e não sei onde fica o prédio da UAB Osasco. E o que ela encontra nesse prédio de benefício para a população? Casa do Advogado, né? Casa do Advogado, que eu digo com muito orgulho, construída numa das nossas gestões, que eu fiz parte. A Casa do Advogado, hoje, que fica ao lado do fórum, Claudete. A sede da UAB, da nossa subseção, fica ao lado do fórum, Avenida da Solos 707. Então, procurem conhecer a sede da UAB, o que ela vai oferecer, o que ela oferece e o que ela vai oferecer, caso nós sejamos eleitos. Então, nós temos tudo. Eu já citei aqui, por exemplo, a questão da assistência judiciária, ao menos carente. Mas lá nós temos, por exemplo, a comissão do idoso, que é atuante, que ela pode, se tiver alguma pessoa idosa, se ela precisar de algum atendimento nesse sentido, nós, com todo o prazer, nós damos esse atendimento. Se tiver uma pessoa necessitando de um advogado, não tiver condições financeiras para bancar o advogado, para ter o advogado, a UAB encaminha? A UAB encaminha. E na nossa cidade também vai aí mais um serviço de utilidade pública. A par da defensoria pública, que é a entidade, a instituição que atende as pessoas carentes, Então, com essa, com a defensoria, ela tem outros convênios, com a UAB, propriamente dito, com a faculdade Anhanguera e com a Unifiel. Então, todas essas faculdades, elas mantêm um departamento de assistência judiciária. Então, as pessoas não precisam necessariamente procurar a UAB, mas podem procurar essas instituições, as faculdades de direito, que mantêm os departamentos de assistência judiciária. Mas procurando a UAB, com certeza, ela vai indicar... Pode repetir o endereço da Casa do Advogado? De novo. Avenida da Sul, 707. Ao lado do fórum. Ao lado do fórum. Então, se está interessado, já tem o endereço da Casa do Advogado. Acho que a minha pergunta foi para você que está me assistindo, talvez, que tenha esse interesse em saber. Não está precisando hoje, mas pode precisar amanhã. Vamos lá. Exatamente. Nós seguimos com perguntas aqui, mas antes eu queria fazer uma pergunta, doutor Castro, bem pertinente. Essa eu recebi antes do programa. Qual o posicionamento do senhor sobre os trabalhos e os esforços de conciliação que tem sido feito pela Justiça brasileira para reduzir o número de processos e como a UAB pode participar nesse processo? Excelente pergunta. Excelente mesmo. Isso nos possibilita dizer para você que, em primeiro lugar, o advogado é o primeiro conciliador. E, a par dessa conciliação, nós temos três tipos de conciliação. Nós temos a conciliação, nós temos a arbitragem e a... Enfim, então, essas formas de resolução de conflitos, ela, além de diminuir a carga dos processos que são evitados através dessas conciliações prévias, elas também possibilitam que se restaure aquela paz inicial que ela foi violada através de um conflito. Então, esse seria o objetivo maior. É aproximar as partes para que elas restabeleçam aquela harmonia inicial que existia antes do conflito. Então, o advogado, ele é o primeiro conciliador. Ele tem que fazer de tudo para que as partes se conciliem a fim de evitar um processo desgastante, moroso e custoso. Muito bom. Nós temos a pergunta do Arnaldo Alves, final do telefone, 2234. Obrigado, Arnaldo, pela tua participação. E ele diz, pode-se começar pela presidência da OAB de Osasco a mudança de alguma lei federal, a partir da subsessão Osasco, essa solicitação e a mudança de uma lei federal? Pode. Como eu disse, a OAB, ela tem essa legitimidade de propor projetos de lei. Recentemente, nós fizemos aí uma campanha de assinaturas para que a gente pudesse encaminhar um projeto de lei, que hoje já está tramitando no Congresso Nacional, que é a violação, a criminalização das prerrogativas dos advogados. Que eu volto a dizer, não é um privilégio da nossa classe, é uma conquista do cidadão. E eu dou o seguinte exemplo para isso aí. Vamos imaginar, numa audiência, um juiz que desconhece a prerrogativa do advogado e manda o advogado calar a boca numa audiência próxima do seu cliente. Como que vai sentir esse cliente um juiz autoritário mandando o advogado dele calar a boca? Então, para esse tipo de violação, nós estabelecemos um projeto de lei que iniciou também na nossa seccional paulista, que é a criminalização das violações das nossas prerrogativas. Isso nós vamos cobrar. Nós vamos acompanhar. Mas, sem dúvida nenhuma, a partir de uma subseção, a gente pode propor um projeto de lei junto à nossa seccional, que, por sua vez, vai propor junto ao Congresso Nacional. Doutor, tem uma outra pergunta que é referente também à justiça do trabalho, a visão do OAB com relação à justiça do trabalho. O Japão tem 200 causas trabalhistas por ano. O Brasil tem 200 milhões de causas trabalhistas na fila, uma por cada cidadão. Sabia disso? Eu não sabia disso. Tem uma por cada cidadão. Como é que o senhor vê hoje a questão da justiça trabalhista no Brasil? Sendo que a gente tem uma CLT, o empreendedor, às vezes, ele tem uma insegurança ao contratar uma pessoa, porque ele cumpre tudo que está na CLT e, às vezes, ele chega lá numa audiência e já ouve a seguinte pergunta, tem acordo, patrão? Já, eu passei por isso já. Como é que o senhor vê hoje a questão da justiça trabalhista no Brasil? E como que a OAB pode atuar nessa questão para diminuir essa insegurança jurídica que o empreendedor, o contratante, tem hoje? Uma das questões nós já enfrentamos agora na pergunta anterior, que é uma das formas de diminuir esse volume imenso de processos trabalhistas, é justamente a conciliação. A conciliação. Aliás, antes de se entrar com o processo trabalhista, é obrigatório, por lei, a conciliação prévia. Não se obtendo a conciliação prévia, aí sim ingressa com a ação trabalhista. Mas esse instituto da conciliação prévia, ela está muito aquém do desejado. A OAB, nós precisamos criar instrumentos para que a conciliação prévia seja a maior utilizada pelos sindicatos ou câmaras de conciliações. Então, a conciliação prévia, ela é obrigatória, portanto, não exigível, por exemplo, em um processo trabalhista. Daí, então, a infinidade de processos, por uma justiça que não está preparada... Pode resolver ali... Exato, podia resolver ali na conciliação prévia. É porque gera realmente, não sei se o senhor concorda, que gera uma insegurança. Mas nós estamos caminhando para isso aí. Nós temos um Código de Processo Civil agora, que vai começar, iniciar a sua vigência a partir de março de 2016, cuja lei foi sancionada agora recentemente. E esse Código de Processo Civil, ele prevê várias formas de você resolver antes do processo. Porque o Código de Processo Civil, ele é uma lei subsidiária do Justiça do Trabalho. Aquela lei que não está na CLT, o legislador, o julgador poderá se valer dessa fonte subsidiária na Justiça do Trabalho. Sem dúvida nenhuma, meu caro Jackson, a Justiça do Trabalho, ela está bastante tumultuada. O número é muito grande de processo. É evidente que está havendo uma descentralização da Justiça do Trabalho. Nós estamos criando, está criando pela própria TRT de São Paulo, centros de julgamentos, centros, mas está descentralizando a Justiça Trabalhista para as regiões. Doutor, nós estamos no final do programa, parece que tem mais uma pergunta aí. Tem, temos uma pergunta do Fabrício Santos, achei muito interessante. Bem rapidinho, porque nós temos dois minutos para encerrar o programa. Doutor Pascoal, qual é a sua expectativa para o debate de hoje? O senhor acha que vai ser uma pedreira? Achei boa demais a pergunta. Meu caro Fabrício, eu acho que não sendo presunçoso, mas a experiência acumulada durante esses 12 anos de OAB, vale dizer que eu tenho 30 anos de militância na advocacia aqui na nossa cidade, e 20 anos dedicada à ordem. Então, com a minha experiência, eu conheço profundamente todos os meandros, todas as situações da OAB. Então, eu me sinto preparado para responder qualquer, qualquer indagação dos meus concorrentes. Tá certo. Então, o debate hoje será às 19h30, você assiste o debate, vai ser ao vivo, você vai gostar do debate, estarão aqui os quatro candidatos. Nós vamos encerrando por aqui. As considerações finais, doutor? Eu queria, nesses momentos finais, não podia deixar de pedir o apoio, né? Tá certo, vamos lá. Para o advogado, advogada que nos assiste, né? Que analise os currículos, né? Os meus concorrentes e analise o meu, principalmente. E depois faça uma análise para ver qual chapa que ela vai escolher no dia 18, das 9 às 17 horas. E aproveito a oportunidade também, nessas considerações, de parabenizar esse maravilhoso programa. Aliás, o nome, Fala a Verdade, já lhe traduz tudo. O que nós trouxemos aqui, nada mais do que a verdade, o que nós já fizemos. A nossa ética, ela é muito, a gente observa muito a nossa ética, né? E, olha, sem dúvida nenhuma, eu quero parabenizar o Nilson e o Jackson, que foram maravilhosos conosco, né? No sentido de trazer à baila essas perguntas, essa participação dos nossos internautas foram fundamentais. Ajudou e muito, né? Eu acredito que nós atingimos o nosso objetivo com essa entrevista, né? E trouxemos mais conhecimento para a população da nossa cidade. Eu quero fazer uma perguntinha, caso o senhor seja eleito, o senhor volta para dar entrevista com o Vitorioso. Com certeza, meu caro. Aliás, está firmado o compromisso, então, né? Está firmado o compromisso. Eu gostaria de trazer, temos muitas leis aí que elas não são de domínio público, as pessoas não conhecem. Lei de direito de família que a gente precisa trazer, né? Ontem eu estava falando sobre o uso campeão na Rádio Nova Difusora. Então, eu quero falar sobre essa espécie de aquisição da propriedade para que a pessoa possa, né? A pessoa, ela tem a posse de um imóvel e não sabe como, às vezes, por um motivo qualquer, não consegue. A escritura diz, o uso campeão é uma forma de aquisição da propriedade. Muito obrigado pela presença, doutor Pascoal. Obrigado, Jaco. Nilson, mais uma vez, muito bom estarmos juntos aqui. Nós estaremos logo mais de 19h30 aqui assistindo o debate, talvez até fazendo perguntas. Vai haver um sorteio entre os que estão inscritos aqui. Mas, na sexta-feira, estaremos de volta com um novo Fala Verdade. Fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.